Capítulo 3 Amanhã e à noite do dia seguinte, se escoaram sem trazer acontecimento extraordinário. As horas passaram em conselhos com Alfaiate, no exame mais detalhado das riquezas do palácio e em conversações aborrecidas com Giuseppe Rossati, que mostrou a Ralf os registros, as contas e abordou com ele diversos problemas concernentes à administração da propriedade. No dia seguinte, Ralf acompanhou Nara à estação, mas ela não lhe disse para onde ia. Triste e quase mesmo desesperado, ele voltou ao palácio, que lhe pareceu vazio sem ela. Depois do jantar, Morgan subiu a seus cômodos, arrumou o que era necessário e examinou diferentes objetos contidos nas gavetas da escrivania. Encontrou um caderno de capa dura, cujas páginas foram escritas por Narayana. Morgan percorreu algumas folhas do diário do finado. Brinquedos de sua imaginação, fatos reais, notas diversas, impressões vividas. As últimas páginas do caderno estavam em branco. Ralf procurou o que o finado teria escrito em último lugar. Existe doença mais terrível que a saciedade? A saciedade representa a angústia sombria que nos empurra de lugar a lugar, torna todas as coisas intoleráveis e esgota a paciência. Já o presente é terrível, mas eu posso me isolar no passado e me levar mentalmente até o futuro. Mesmo no presente, eu me choco em toda parte com os homens, esses vermes da terra. Suas mordidas envenenadas atormentam a alma, já que não podem destruir o corpo. Multidão repugnante, baixa, venal, ingrata, aduladora. Ela se inclina diante da riqueza e esmaga o pobre, incapaz de lhe pagar, pois sua amizade é enganadora e traidora. Ó, quanto estou cansado e enojado. Quanto gostarei de me livrar dessas cadeias que me deprimem no corpo. Morte libertadora, amiga incompreendida. Tenho sede de repouso em seu abraço. Quero ser livre. Muito emocionado, Morgan leu essas linhas escritas, certamente em épocas diferentes, sob a impressão do momento. Abismado em seus pensamentos, não notou atrás de si a porta se abrir e um homem muito alto entrar, vestindo uma capa preta com uma máscara em seu rosto. Quando o desconhecido pousou a mão na espádua de Morgan, este deu um pulo e olhou com espanto seu estranho visitante. Não se arredei, herdeiro de Narayana Supramati, pronunciou o desconhecido com voz profunda. — Você deve me seguir. Sua ausência apenas durará alguns dias, mas ela é necessária. — Estou pronto para partir com você. Eu sei que me encontro em um círculo mágico que me cerca e que me impõe obrigações às quais não posso me subtrair — respondeu Ralph com calma. — Além disso, não tenho medo da morte e vou segui-lo sem apreensão — ajuntou ele com ligeiro sorriso. — Bem, dê as ordens necessárias e me encontre em uma gôndola perto da grande escada. Não se esqueça de pôr no dedo o anel que encontrou na pasta. Assim que o estranho partiu, Ralph chamou os valetes. Logo atendido, ordenou arrumar em uma valise alguns objetos indispensáveis. Depois chamou o Giuseppe e lhe disse que partiria por duas semanas. — Enfim, colocou no dedo o anel antigo, pôs em seu bolso uma carteira cheia de dinheiro e partiu. A noite estava bem escura, apesar da luz que aclarava a escadaria. A gôndola, balanceando sobre as ondas, achava-se imersa em escuridão. O remador se achava atrás. O estrangeiro estava sentado na cabina com as cortinas meio fechadas. Morgan pousou a valise sobre um banco e tomou lugar perto do desconhecido. A gôndola deslizou imediatamente, cingrando rápida as águas sombrias do canal. O homem mascarado permanecia calado. Morgan supôs que devia guardar, ele também, o silêncio. Encostou-se nas almofadas e se entregou à meditação. Pouco a pouco, uma pesada sonolência o invadiu e ele fechou os olhos. Ele não poderia dizer o tempo que decorreu assim nessa inconsciência. A voz do homem da máscara o acordou. Ralph se aprumou com um gesto brusco e se sentiu desagradavelmente surpreso. Apesar da escuridão profunda da noite sem lua, ele viu que se achavam em pleno mar e que a gôndola havia abordado um navio de mastros altos e de velas desdobradas, se desdenhando confusamente nas sombras. Suba disse o desconhecido. Morgan escalou a ponte, um sentimento doloroso se espalhou cada vez mais em seu ser. O veleiro onde ele se achava era um modelo muito antigo. Não se viam nem marinheiros nem passageiros e só uma tocha fumarenta iluminava de claridade avermelhada a entrada das cabinas. Obedecendo ao gesto silencioso de seu guia, Ralph desceu depois dele uma escada que os conduziu a uma pequena câmara ricamente, mas estranhamente mobiliada. Objetos, os mais diversos ali, estavam reunidos. No meio, uma mesa abundantemente servida de vinhos e de caça fria. Velas e um pequeno candelabro de ouro projetavam sua luz sobre um luxuoso aparador de louça que o acaso parecia ter levado ali, assim como todos os outros objetos. O desconhecido jogou sobre uma cadeira seu manto e seu chapéu, depois tirou sua máscara. Morgan viu o homem grande e bem aprumado, de uns 30 anos mais ou menos. Seu rosto fino e regular era muito pálido, e esta palidez fazia sobressair com vantagem seus cabelos ondulados, pretos como a asa do corvo e a barba da mesma cor. A expressão de seus grandes olhos negros também faziam medo. Pregas duras, cheias de severidade, enrugavam o canto de seus lábios. Apesar da incontestável beleza deste homem, um desespero profundo, uma angústia emanava dele e Ralph sentiu o tremor involuntário de um terror supersticioso correr sobre seu corpo. Súbito, o doutor estremeceu vivamente. Tinha acabado de ver na mão fina e magra do estrangeiro um anel semelhante ao seu, mas o do desconhecido tinha no engaste uma safira, enquanto no seu havia um rubi. A roupa do estrangeiro era de outro tempo. Ele trazia uma túnica de veludo negro, um largo colarinho de rendas e botas altas. Um punhal com o cabo encrustado saía de um largo cinturão. Eu o saúdo, meu irmão. Sente-se, fez o desconhecido, estendendo a mão a Morgan. Ralph apertou sua mão, mas não era hora de propor as perguntas que subiam a seus lábios. Uma cortina pesada de lã se ergueu e uma nova figura, ainda mais estranha, apareceu na soleira da porta de uma pequena cabina contínua. Era um velho de ao menos 80 anos, a contar pelo número de rugas que lhe cobriam o rosto. Sua barba branca descia até a cintura. O nariz aquilino e o vício de seus olhos, percocientes, davam a esta figura a expressão de ave de proa. Ele vestia um costume de peregrino, em lã negra. Os pés eram descalços de sandálias. Uma pequena calota de seda cobria parte da cabeça. Seu tale estava curvado. Tinha um bordão nodoso enegrecido pelo tempo em uma das mãos, toda enrugada, onde havia um anel brilhante, de ouro, semelhante àquele que Ralph e seu companheiro usavam, mas ornado com uma esmeralda. Saudação a você, nosso irmão caçula. — Seja bem-vindo, Narayana Supramati — disse, lhe apertando a mão de Morgan. — Eu o saúdo também — respondeu o doutor, se inclinando. Vendo os anéis semelhantes, Ralph compreendeu que se achava entre os membros de uma confraria secreta da qual ele mesmo fazia parte sem o supor. Nos olhos de seus novos amigos, ele notou a chama estranha que brilhara outrora nos olhos de Narayana. Depois de leve entretenimento e uma língua incompreensível a Ralph, todos se sentaram ao redor da mesa. O desconhecido mais jovem, que parecia ser o senhor da casa, colocou o vinho nos copos e convidou seus hóspedes a comer e beber. Obedeceu-se ao convite. Daí, Morgan levantou seu copo e disse, — Eu bebo a saúde de todos os irmãos e lhes rogo acolher com simpatia a questão que lhes desejo e propor. — Fale — responderam simultaneamente seus dois companheiros. — Vocês me conhecem, pois me chamaram por meu verdadeiro nome — prosseguiu Ralph. — Mas ignoro absolutamente com quem tenho a honra de falar, porquanto eu sinto que vocês são meus novos parentes, pessoas que vivem nas mesmas condições que as minhas e que elas misteriosas os unem a mim. — Tem razão, meu irmão. Constituímos uma mesma família. — Seja qual for a distância que nos separe, cadeias secretas nos ligam — respondeu o velho. — Você tem o direito de conhecer nossos nomes, mas não se assuste se lhes pareçam esquisitos. Sou Isaac Lackenden. — Isaac Lackenden. — A lenda dá este nome, eu creio, ao judeu errante — balbuciou o estupefato. — As lendas sempre escondem uma parte da verdade que a imaginação dos homens deforma e que o tempo desnatura ainda mais — observou o velho. — O judeu errante sou eu. Quanto a ele, Isaac indicou seu sombrio companheiro, que sonhador estava apoiado nos cotovelos sobre a mesa. Ele também é o herói de uma lenda, o capitão do veleiro fantasma que anuncia sua perda aos navios que encontra. — É o holandês voador, como os marinheiros o chamam. Morgan se levantou contra a vontade e os olhou. Aos dois com terror. Ele sempre supôs que esses seres legendários pertenciam somente à fantasia popular. E eis que ele se via sentado perto de dois e na mesma mesa, a menos que não fossem, por assim dizer, senão pseudônimos, escondendo suas personalidades verdadeiras. Não se escondia ele sob o nome de Narayana Supramati? Se, portanto, o velho dizia a verdade, certamente os espectros que aterrorizaram o mundo só tinham de parecer com eles. Era suficiente olhá-los para compreender instantaneamente que eram homens singulares. — Nós não somos espectros. Somos produtos da fatalidade homens como você. — Também acho que nada tem a temer — observou aquele que se chamava o holandês voador. Morgan teve vergonha de seu receio e disse, enxugando o suor que perolava seu rosto. — Desculpe-me, meus irmãos. Este medo ridículo é devido ao estado estranho e penoso de minha alma. Ponham-se em meu lugar e imaginem os sentimentos de um homem de nosso século incrédulo, de um doutor cético juramentado, que cai inopinadamente em um tal meio. — Involuntariamente, ele se pergunta o que está acontecendo. — Está bêbado? Ficando louco? Ou é vítima de um pesadelo ou de uma alucinação? Morgan segurou a cabeça com as duas mãos. — Também vocês gostariam se lhes perguntassem, vocês são realmente as pessoas cujos nomes usam? Você, Lakedem, seria o homem que o Cristo maldisse outrora? Se é que esse homem existiu? — Sim, sou Isaac Lakedem. — Eu vi, eu conheci o Cristo, mas ele não me maldisse. É um outro motivo que me obriga a errar eternamente. — Mas então, onde você vive? Interrogou Morgan, pálido de emoção. — Vivo em parte alguma. O mundo inteiro me pertence. Apoiado nesse bastão, calçado de sandálias, eu faço em cada século sete vezes a volta em torno do planeta e volto sempre a meu ponto de saída. O céu é o meu teto, a terra é o meu leito. As plantas minha nutrição. Não repouso senão junto aos iniciados. A cada dez anos, três dias e três noites. Não tenho necessidade de nada. Fuge do tempo. Ele me persegue. O velho se calou e, com ar sombrio, apoiou os cotovelos sobre a mesa. Sua fronte se riscou mais profundamente e um rictus amargo contraiu seus lábios. Após um momento de silêncio penoso, o velho se levantou, esvaziou o copo de vinho e, saudando com um gesto os dois jovens, desapareceu de novo na pequena cabina de onde tinha vindo. Morgan se sentia acabrunhado. Com um olhar perplexo, fixava seu outro companheiro. Apesar de sua palidez aterradora e seus olhos terríveis, o holandês voador lhe era mais simpático que o cruel judeu errante. Ralph gostaria de perguntar se a lenda era verdadeira e que tornava seu navio anunciador da morte. Como se ele houvesse lido seu pensamento, o holandês levantou a cabeça e disse numa voz sonora Eu lhe direi mais tarde porque o mar é o campo de minha ação. As ondas se fizeram minha pátria e como este navio se tornou minha moradia, onde vivo no meio de meus livros e de minhas recordações. Explicarei também porque apareço aqueles que são condenados à morte. E você navega sempre só neste navio? interrogou Morgan. Muitas vezes desço à terra para fluir instantes do amor efêmero, o que traz variação à minha vida sombria e monótona. Mas não suporto ficar em terra firme em mais que três dias e três noites. E agora me conte como você se tornou um dos nossos, se está feliz por ter recebido o dom precioso que o tirou das condições de vida comum. Por enquanto eu experimentei apenas o restabelecimento de minha saúde. E em poucas palavras, Ralph contou sua existência passada e daí juntou. Ignora a verdadeira causa que levou Narayana a levar sua escolha sobre mim e não a outra pessoa. Laços do passado uniram talvez vocês dois. Estes laços criam o amor através das existências sucessivas e podem se tornar muito fortes. E são difíceis de se romper, observou o holandês. Mas não deseja repousar? Morgan abanou negativamente a cabeça. A diversidade das impressões que tenho vivido hoje em dia caçou o meu sono. Se você não está cansado e se minha presença não o importuna, gostaria que ficasse comigo. Vamos conversar. Juro-lhe que gostaria muito de conhecer sua verdadeira história. Além disso, me pergunto por que me fez vir até aqui. Por que me apresentou Isaac Lakeda e onde vamos? Estamos nos dirigindo ao centro mesmo de nossa confraria, a fim de celebrar uma de nossas cerimônias seculares, as mais solenes. Lá, no santuário secreto, se encontra a taça do graal. Como? O graal existe? Nós não existimos? Por que então essa taça cujo olhar somente, segundo a tradição, confere a imortalidade, não existiria? Respondeu gravemente o holandês. E agora, já que isto tanto o interessa, vou contar minha história e elevarei para você os véus com os quais eu recobri a lenda. Nasci no fim do século XV. Era filho de um célebre pirata que tinha conseguido uma bem grande fortuna graças aos seus atos de pilhagem. Meu pai era holandês de origem. Homem severo, cúpido, sanguinário, mas ótimo marinheiro. Eu cresci no navio de meu pai, me habituando desde a infância ao serviço de corsário. Tinha 20 anos quando meu pai foi morto durante a abordagem de uma grande galera espanhola, e daí herdei o comando do navio. Logo conquistei uma glória que excedeu a de meu pai. Tudo o que eu fazia era coroado de sucesso, a rapidez com a qual eu manobrava e chegava, lá onde eu era o menos desejado, fez com que minha pessoa e meu navio se cobrissem de uma auréola sobrenatural que serviu a minha celebridade futura. As pessoas me supunham de comércio com o diabo, se bem que eu fosse incapaz de tal aliança. Meus marinheiros, por selvageria, audácia demente, por propensão sanguinária, eles sim, poderiam ser tomados por espíritos infernais. Um dia, quando meu barco oscilava no mar do norte, o vigia percebeu um navio mercante grande, que já devia ter viajado muito e feito considerável carregamento que deveria, sem dúvida, ser dos melhores. A galera nos viu e procurou fugir a vela toda. Naturalmente, todos os seus esforços foram vãos. Meu navio rápido a alcançou e nós subimos para a abordagem. Começou um combate encarniçado, pois os homens da galera estavam armados, mas a audácia desesperada de meus homens nos assegurou a vitória. Dando exemplo a meus comandados, saltei o primeiro na cobertura e meu machado de abordagem causou um grande vazio entre os defensores do navio. Entretido pela luta e todo coberto de sangue, me precipitei em uma cabina onde se encontrava um velho e uma mocinha quase desmaiada de medo. Ficaria contente em ter o velho como prisioneiro. Ficaria contente em ter o velho como prisioneiro, mas ele quis se bater e me feriu no ombro com sua espada. Fulo de raiva, eu lhe fendi o crânio com um golpe de machado. Quando ele caiu, a mocinha se jogou sobre ele, dando um grito terrível. Somente então vi uma criatura, a mais sedutora que eu jamais tinha visto, branca e tenra como uma fada, olhos de safira e cabelos louros como ouro. Meu coração imediatamente se abrazou. Não tema, adorável criatura. Nenhum só fio de seu cabelo será tocado. Lhe gritei. Para livrar-a de todos os azares da batalha e da grosseria dos marinheiros, resolvi pô-la em meu próprio navio. Quando a tomei em meus braços, se debateu como uma demente, pois desmaiou, e a trouxe inconsciente para a cabina que fechei. A luta acabava com a vitória completa de meus homens e pude examinar o nosso despojo. Era bem grande. Soube por um marinheiro da galera que aquilo pertencia a um dos mercadores mais ricos da cidade de Lubeck. Este comerciante ia à Veneza com a sua filha noiva de um senhor italiano. O vultoso dote da moça estava a bordo. Algumas horas se passaram no exame e na partilha do despojo e também na transferência a meu navio das malas, cestos, pacotes e outros objetos. Eu já me aprestava a deixar a galera, decidido a afundá-la com os prisioneiros que meus homens matavam, quando, sobre a cobertura suja de sangue, apareceu um velho vestido com uma roupa de peregrino. Todos ficamos estupefados, pois nenhum de nós o havia visto antes. Ele devia estar viajando na qualidade de passageiro e se tinha escondido durante o combate. O velho se aproximou de mim e me fixando com o olhar incendido, disse Concede-me hospitalidade em seu navio, capitão. Eu sempre fui muito duro de coração, mas aquele velho, não sei porquê, me inspirou um respeito estranho. E que poderia um homem contra sessenta bravos que eram meus marinheiros? Fiz um gesto de aquisiência e respondi com benevolência. Seja bem-vindo a meu navio, respeitável velho. Encontrarei onde o alojar e terei bastante pão e vinho para o alimentar. E se nossa obra sanguinária o desgosta, nós o poremos em terra na primeira ocasião favorável. Ele me agradeceu e lhe ofereci a cabina que ocupa agora Isaac Lakedem. Para nos repousar depois dessa batalha fatigante, eu dei ordem de organizar um grande festim. Tínhamos capturado uma tal quantidade de vinhos e alimentos de todos os gêneros, que o banquete foi grandioso. Depois fiz servir uma mesa especial para mim, meu auxiliar e o velho. Os piratas comeriam na ponte, cada um como lhe aprovesse. Eu estava de ótimo humor, ria, brincava com o peregrino e o felicitava de ter felizmente escapado da morte. Ele sorriu e respondeu que a morte não o amedrontava, nem um pouco. Eu repliquei, dizendo que a morte já não mais me metia medo, e meu auxiliar e eu não cessávamos de elogiar alternativamente nossas façanhas. Bebi demais e meu sangue começava a se abrazar. A noivia bonita, minha prisioneira, me parecia cada vez mais sedutora e o desejo ardente de possuí-la tomou conta de mim. Me levantei e desci para a cabina. A jovem já tinha voltado de seu desmaio. Estava sentada, o rosto escondido entre as mãos. Quando entrei, ela se levantou e fixou sobre mim o seu olhar de fogo. Sentei perto dela, me esforçando em consolá-la e declarei, enfim, que a amava, que a guardaria perto de mim e a obrigaria a partilhar nossa existência feliz e cheia de aventuras. Ela me escutou silenciosa e somente seus lábios tremiam nervosamente. A jovenzinha não opôs a menor resistência quando a beijei. Feliz com sua cordialidade e desejando adoçá-la mais, fui pegar uma grande caixa cheia de diamantes e de objetos preciosos e lhe fiz presente. Ela abriu o cofre com pressa febril e sua mão apalpou, procurou ávida algo nas pérolas. Bruscamente, um forte robô de cólera coloriu seu rosto. Eu pensava que nada era mais caro a uma mulher que joias e reprimi com dificuldade o desejo de dar uma gargalhada. Depois ordenei a bela prisioneira se vestir e tomar parte de nosso festim. De início, ela empalideceu e uma claridade estranha brilhou em seus olhos de safira. Mas um minuto depois ela respondeu surdamente, Faça com que me tragam roupas, estas estão sujas de sangue, daí eu vou. Atendi seu pedido e meia hora depois a mocinha subiu à ponte, resplandecente como uma rainha. Ela vestia roupa branca bordada de ouro, justa à cintura por um cinto de pérolas e diamantes. Um diadema constelado de pedraria cintilava em sua cabeça. Fui conquistado. Nunca tinha visto uma mulher de beleza tão divina. Seus cabelos desfeitos, envolvendo-a quase até os joelhos, com uma suntuosa capa, me fascinaram sobretudo. Disse-lhe para sentar a meu lado. Enlacei em sua cintura e lhe ofereci um copo de vinho. Ela aceitou. Até parecia feliz. Ela mesma encheu meu copo e se abandonou a meus carinhos sem repugnância visível. A orgia atingiu seu apogeu quando Laura era esse o nome dela. Se levantou e, inclinada sobre a ânfora de vinho que acabava de enxergar, declarou. Gostaria de servir esses corajosos marinheiros que cantam tão ruidosamente em nossa honra. Permita que eu mesma encha de novo seus copos? Eles mereceram hoje seu reconhecimento e você deveria lhes dar esse prazer. Faça como desejar, ó bela mulher. Certamente eu não recusarei satisfazer seu primeiro desejo. Regale meus heróis. A saúde deles. Eu chamei um dos piratas e lhe disse para trazer a ânfora que estava atrás de Laura. Ela mesma encheu todos os copos e pediu aos marujos beber a felicidade dela. Quando Laura se sentou de novo à minha mesa, estava mais branca que sua roupa e parecia desmaiar de fraqueza. Eu lhe perguntei com angústia se ela não se sentia cansada. Ela meneou a cabeça e respondeu com estranho sorriso. Oh não, o banquete apenas começou. Nesse momento, seus lábios semiabertos, sua respiração acelerada, que sublevava seu admirável colo virginal, seus olhos brilhando como chama cruel e ardente, me sentia enfeitiçado definitivamente. Louco de paixão, a agarrei em meus braços e a arrebatei até a cabina, confiando o comando do navio ao meu segundo. O peregrino se tinha retirado há muito tempo, pretestando fadiga. Uma hora não se tinha escoado ainda quando gritos terríveis, um barulhão na ponte, me arrancaram de meu delírio amoroso. Eu me refiz logo e saltei sobre o covés. O espetáculo que se oferecia a meus olhos me petrificou literalmente. Meus marujos, como tomados por uma crise de demência súbita, rolavam no chão, ululando como bestas e vomitando uma espuma esverdeada. Alguns estavam imóveis, o rosto preto como mortos. Nesse momento, meu segundo se ergueu novamente em seu cotovelo e gritou, fechando e sacudindo o punho. Maldita, ela nos envenenou. Por amabilidade, ele também tinha pedido a Laura que ele enchesse o copo de vinho. Compreendi a verdade e experimentei uma raiva demente contra a mulher que se tinha vingado de mim, me privando de todos meus fiéis companheiros. Quis agarrar o punhal que nunca me deixava à cintura, mas ele não estava mais ali. No mesmo instante, senti um golpe profundo que me bateu nas costas e escutei uma voz sibilante pronunciar Morra, assassino! Dane-se! Que sua alma maldita erre eternamente sobre os oceanos e nunca lhe traga repouso. Voltei-me e vi Laura, seu rosto queimava e em seus olhos eu lia um ódio selvagem. Ela estava com o meu punhal, suas mãos e sua roupa estavam sujas de meu sangue. Levantei meu punho para bater nela, mas meu braço tombou sem força e, tomado de uma fraqueza súbita, tombei sobre a coberta do navio. Ao derredor tudo escureceu e, através de um véu, eu vi Laura enterrar o punhal em seu peito e perdi a consciência das coisas. Um sopro fresco que acariciou meu rosto me obrigou a abrir os olhos e vi o peregrino ajoelhado perto de mim. Seu olhar inflamado perpassava meu ser. Súbito, ele disse em voz tremente, quer viver? Viver bem longamente? Não vai me maldizer em seguida? Então, eu o salvarei. Me sentia morrer e, num esforço sobre-humano, balbuciei. Salve-me e eu o bendirei. Então, Isaac Lakedem, pois era ele, tirou de seu bolso um pequeno frasco cheio de um líquido incolor, levantou minha cabeça e me esvaziou o conteúdo na boca. Pensei ter bebido fogo. Chamas pareciam queimar meu corpo inteiro. Depois, foi como se um raio me houvesse rebentado. Quando abri os olhos, me via em minha cama. Percebi alguns passos de mim, o peregrino sentado perto de uma mesa, lendo uma grande folha de pergaminho. Sentia-me disposto, cheio de força e saúde, como sempre. A memória me voltou com a consciência, lembrando da morte terrível de meus companheiros fiéis. Um suspiro rouco e uma palavra de injúria grosseira dardejaram com o ímpeto de minha boca. O peregrino se levantou imediatamente, se aproximou de mim e disse numa voz severa, Como você renasce para a vida segundo uma cura milagrosa e pronuncia palavras malditas? Seja reconhecido ao céu, meu irmão. Desci a encontrar forte e bem disposto. Veja o que sobrou da terrível noite. Isaac Lakedem abriu minha camisa e eu vi sobre meu flanco uma grande cicatriz, cor de sangue, que era recoberta por uma pele fina e transparente como vidro. E essa cicatriz ficou muito tempo visível? Perguntou curiosamente Morgan. Pode-se vê-la ainda agora, apesar de decorrer dos trezentos anos. O holandês desabotou a roupa, puxou a camisa e mostrou a Morgan uma marca esquisita, semelhante a uma facada recente, recoberta com um esparadrapo transparente da cor da pele. A visão deste sinal singular produz ainda em mim uma impressão horrivelmente dolorosa e experimento uma sensação de fraqueza interior. Então o peregrino pousou sua mão sobre minha espada e falou assim, Esta marca sanguinolenta o lembrará eternamente que não mais deve servir de armas para matar seu próximo. Chega de sangue e de crimes. A partir deste dia você cessará de ser um homem comum. Já fraqueou o misterioso limite que torna breve toda a existência humana. A vida imortal o espera. Não tem necessidade de viver de pilhagens e assassínios. Lhe darei a riqueza e o conduzirei a um lugar onde será recebido como membro de uma confraria mística e secreta. Enquanto ele falava, uma tristeza profunda tomava conta de mim. Meu passado cheio de aventuras apagou-se bruscamente e cheio de pressentimentos confusos aspirei ao novo e ao desconhecido. Cumprirei tudo o que ordene, poderoso, mestre que comanda a morte, declarei baixando a cabeça. Depois me levantei, me vesti e desejei subir a cobertura. O peregrino concediu e nós subimos a escada. Um horrível e sinistro quadro se ofereceu a nossos olhos e encheu minha alma de terror e desespero. Todos os meus marujos estavam mortos e jaziam em desordem. Sobre seus rostos escurecidos e desfigurados, a expressão de sofrimento atroz e de agonia estava estampada. Ontem ainda todos esses valentes heróis se apertavam perto de mim, cheios de vida e de coragem. Hoje não resta deles senão esses corpos negros e inchados. Eu reprimi dificilmente o tumulto que rugia dentro de mim e disse ao velho que estava ao meu lado de pé, é preciso jogar os cadáveres no mar e limpar a ponte. Inclinei-me para pegar um dos corpos a fim de o lançar para baixo da borda, mas Isaac Lakedem reteve meu braço. Deixe, não se suje ao contato com estas formas impuras. Esperaremos a noite, então tudo se arranjará por si mesmo. Veja, o dia já está nascendo. Vamos descer a cabina, porque devemos passar este dia a nos preparar para as novas condições de sua vida. Descemos de novo a cabina. O peregrino me deu ordem de juntar todos os objetos inúteis e os levantar dali. Depois cobriu as janelas de um estofo opaco e iluminou uma vela que se achava num canto, sobre uma mesinha. Acabando isso, ele me disse que devia me ajoelhar no meio da cabina, depois traçou no ar primeiramente e depois sobre a madeira do chão, círculos nos quais fomos fechados. Vi com espanto um feixe de raios de fogo jorrar de sua vara e ficar na atmosfera como fitas de luzes. Pequenas línguas de fogo queimavam sobre o assoalho. Depois, o velho tirou de seu bolso um rolo que continha um pedaço quadrado de tecido vermelho e uma bola cinzenta, feita de uma matéria que era desconhecida. Colocou os dois objetos sobre minha cabeça. sentia então em todo o meu corpo uma terrível dor. Parecia que apunhanava o meu corpo todo. Este sofrimento físico desapareceu em seguida, como por encanto. Eu, pirata ardiloso, jamais tinha experimentado coisa igual. Fora dos círculos de fogo que nos cercavam, o peregrino e eu, apareceram pouco a pouco criaturas lívidas, sujas de sangue, com o rosto desfigurado. Fiquei aterrorizado, pois reconheci nelas as pessoas que eu havia matado. A multidão de minhas vítimas aumentava sempre, mas o peregrino parecia nem ligar para elas. Seguindo um ritmo medido, ele pronunciava palavras em língua desconhecida. Subitamente no ar se mostrou uma dupla de uma brancura de neve que por cima de nossas cabeças flutuava, como se fosse uma nuvem brilhante cercada de chama multicor. Percebi isso como se fosse em um sonho. Toda a minha atenção se concentrou sobre a tropa horrorosa que, de todos os lados, rastejava para mim com a intenção de me agarrar. Os olhos fosforescentes dos espectros queimavam de ódio selvagem, terríveis maldições, blasfêmias retiniam em meus ouvidos e mãos compridas com dedos aduncos chegavam perto, parecendo querer me arrebatar. O que sofri nesta hora trágica nunca poderei descrever. Foi uma agonia incessante. Em verdade, eu vivi todas as mortes que causei. Senti-me achatado, louco de pavor. Me agarrei à roupa de Isaac Laquenday, que conjurava com sua voz forte as sombras errantes. Pouco a pouco, uma parte dos fantasmas esmaeceu e desapareceu nas sombras, mas os mais irados ainda gritavam. Olho por olho, dente por dente, que ele sofra, seja maldito, maldito, que sem conhecer repouso ele erre sobre os oceanos que sujou com seus crimes, que ele vague execrado e maldito sobre as vagas de nosso sangue. Enfim, os últimos espíritos vingadores desapareceram, esgotado, caí sem forças ao pé do velho. Mas a trégua foi breve, pois eu senti bruscamente um tremor estranho e doentio sacudir todo o meu ser. E eu vi com um novo terror se escapar de meu corpo um vapor assobiante e gemente, vermelho, viscoso e nauseabundo. A respiração me faltou e caí inerte. Quando tomei consciência de mim mesmo, as imputações e os círculos de fogo haviam desaparecido. Isaac estava perto de mim ajoelhado, me enxugando as mãos, o rosto e o peito com um linho molhado. Ele me ajudou a levantar e me estender em minha cama. Consegui purificá-lo em parte. Agora durma e repouse. Ainda esta noite teremos que cumprir um pesado dever. Eu estava tão cansado que adormeci logo num profundo sono. Sons lentos, agudos e sinistros de um sino me acordaram. Aquilo me parecia dobro de finados. Fui invadido por um suor frio e coloquei mais coberta sobre o leito. O coração batia precipitadamente. Não, eu não estava sonhando. Um sino soava cobrindo o ruído da tempestade que se tinha desencadeado durante meu sono. O vento assobiava no cordume, no moitão, dobrando os mastros e fazendo quebrar o casco do navio. O trovão rimbombava ao longe. Inquieto, saltei do leito. O que seria de nós? Como manobrar sem equipagem? A chegada de Isaac Lakedem interrompeu o curso de meus pensamentos. Sou eu. Nós devemos sepultar os piratas, declarou ele. Eu o segui maquinalmente. A noite negra nos cercava e somente os clarões dos raios iluminavam por momentos o mar encapelado e o amontoado de cadáveres. Nunca antes havia visto tempestade tão furiosa. O assobiar do vento cobriu o ruído do trovão e o rugir das vagas, estas sublevadas como montanhas, pareciam dever a cada instante submergir nosso barco, minúscula carcaça que se arremessava nas suas cristas espumantes. E, no entanto, nós avançávamos a toda vela. Para cúmulo do horror, pequenas chamas corriam sobre os cadáveres e a alta silhueta do velho com seus braços levantados aclarada pelo fogo do céu tomavam um aspecto terrível e fantástico. Subitamente, uma luz esverdeada pareceu subir do oceano como se fosse uma auréola nimbando o navio e, no mesmo instante, apercebi sobre o cimo de uma alta onda um sino como que fundido em metal incandescente. Perto dele se achava uma figura negra vagamente delineada. Somente se desenhava nitidamente o rosto anguloso terroso desta forma de olhos verdes exprimindo ódio infernal. Esta criatura tinha a corda do sino que ela batia lentamente e os sons lamentosos, sinistros, gementes que se confundiam com os uivos da tempestade produziam uma impressão tão penosa que ainda agora não consigo evocar sem tremer. Isaac Lakedem estava terrível. Sua cabeça, sua barba, suas mãos emanava uma luz fosforescente, a sua voz forte, troava e penetrante e impiedosa quando pronunciava palavras em uma língua desconhecida. Subitamente, um espectro imprevisto e terrível se ofereceu aos meus olhos. Os corpos dos piratas se levantaram um após outro, saltaram pela amurada e se reuniram ao redor do sino que não cessava de soar o dobre. A claridade de um raio vi distintamente o grupo inteiro dos piratas que se balançavam sobre o cume de uma vaga enorme. Seus rostos esverdeados com os olhos vítreos me fixavam. Depois, todas as coisas se empalideceram e lentamente desapareceram nas ondas furiosas do mar. Cambaleante como um ébrio, tentei retornar à minha cabina e dei alguns passos inseguros. Meus ouvidos ainda ouvia o sino tocar compassadamente, chispas de fogo se entrecruzavam diante de meus olhos. Parecia-me que os corpos de meus companheiros dançavam ao redor de mim numa farândula infernal e, soltando um grito surdo, perdi os sentidos.